Mas esse é o ouvis do pit, caralho, solança as brabas Ela desce com a bunda, balançando a perereca, cheira cada lá da the funda Que manda um emcanar reta, pede que vai devagar Na da pedra, xerec, que acelera a perera Faz o jeito que nois, часов da sua colega Desce com a bunda, balançando a perereca, cheira cada lá da the funda Que manda um emcanar reta, pede que vai devagar Que é peru, então você vai ganhar A brefeninha pavô, se come 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 Lipidografe Brancelma Ela desce com a bunda, balançando a perereca, xereca da lata funda Ela desce com a bunda, balançando a perereca, xereca da lata funda Perereca que é peru, então você vai ganhar Límpido, craque, vibração Vês com a bunda, balançando a perereca, cheira que ela tá funda Que mandou deixar na reta, fede que vai devagar Dada vez que a Selena falou o jeito que nós transportamos da sua colega Vês com a bunda, balançando a perereca, cheira que ela tá funda Que mandou deixar na reta, fede que vai devagar Dada vez que a Selena falou o jeito que nós transportamos da sua colega Vês com a bunda, balançando a perereca, cheira que ela tá funda Que mandou deixar na reta, fede que vai devagar Dada vez que a Selena falou o jeito que nós transportamos da sua colega Mas esse é o Alviz no Pit, caralho, só lança a grava Caralho, só lança a grava Mas esse é o Alviz no Pit, o moleque é puladão O moleque é puladão Aí eu tô na mão neurose Não me leve a mal Aí eu tô na mão neurose Não me leve a mal Toque ele é grande, ele pensa que é 2 Meu pau Toque é grande, eu penso que é 2 Meu pau Toque é grande, eu penso que é 2 Meu pau Já dou uma olhada que parece chuva no elo Lípido grave Braceta Fala pra mim Pra você Fala pra mim Pra você Fala pra você Ai eu tô numa fome Vem na minha casa almoçar Ai eu tô numa fome Vem na minha casa almoçar Olha a minha cara de quem quer comer Olha a minha cara de quem quer te dar Olha a minha cara de quem quer comer Olha a minha cara de quem quer te dar Olha a minha cara de quem quer comer Esse é o DJ Al, tem que respeitar o homem Alô líbido grave, o número um das atualizações Mas e se eu ouvir o beat, o moleque é boladão Ai eu tô na mão neurose, não me leve a mão Ai eu tô na mão neurose, não me leve a mão Tô que ele é grande, ele pensa que é dois Meu pau, tô que ele é grande, ele pensa que é dois Meu pau, tô que ele é grande, ele pensa que é dois Meu pau, já dou uma olhada que parece chuva no elo Lípido grave, braça e tal Fala pra mim, pra você Fala pra mim, pra você Ai eu tô na mão fome Ai eu tô na mão fome Olha a minha cara de quem quer comer Olha a minha cara de quem quer te dar Olha a minha cara de quem quer te dar Olha a minha cara de quem quer te dar Esse é o DJ Al, tem que respeitar o homem